Um adolescente de 12 anos morreu após cair do nono andar de um hotel em Salvador. A queda foi na manhã de hoje. Familiares disseram à polícia que o jovem era sonâmbulo. E o delegado que investiga o caso acredita que tenha sido um acidente. Após a realização do exame, tive que ter ido no apartamento. Não havia nenhuma desarrumação, nenhuma desordem dos mobiliários que indicasse que pudesse ter tido alguma briga, alguma discussão, algum nesse sentido. O adolescente não morava no local. Ele costumava passar o fim de semana num hotel em um flat de familiares. O apartamento não tinha tela de proteção. Em nota, o hotel disse que lamenta estar colaborando com a polícia.